Venho, Farido, venho vestido porque o título do Grêmio é uma realidade, é isso Farido? É isso? É isso? Gamba, o que que é isso aqui? Meu Deus, o que que é isso aqui? Eu tô, eu tô, eu tô assim, ó, eu... Dá uma olhada no penteadinho aqui, dá uma olhada no penteadinho pra cima. É muito estilo. Parece o pica-pau, tá saindo daquela puxada no pica-pau, assim o cabelo. Tu tá com o inverso da minha elegância, tá com o inverso da minha elegância. Depois eu vou no final do programa explicar. Tu veio fardado porque o Grêmio já é campeão brasileiro, é isso? Não, eu vim assim primeiro em homenagem aos nossos telespectadores sempre, que merecem que eu esteja assim sempre. Não dá pra estar sempre, mas vez que outra estarei assim em respeito a vocês. Que cabelinho. Eu quero dizer o seguinte, depois eu vou dizer por que que eu tô vestido assim. Mas tinha que estar de azul, né? Tinha azul, azul claro, branco, azul mais escuro, tom sobre tom.